Defensão Os erros caem a proclamar o fim Dando a vida por amor Ao mestre da luz Hoje eu ando Fé curou O espírito desceu ali O amor em volta A própria mão O rei desquebrou Sinto queimar dentro em mim A chama do eterno amor Sinto sua voz dentro em mim Me chamando A profetizar A corretar dos erros que a nós ele enviou Me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Queimando O ar de luís Resucitará Sinto queimar dentro em mim A chama, depois é do amor Sinto sua voz dentro em mim Me chamando a profetizar A chama, depois é do amor A chama, depois é do amor O amor que todo te beijará Lavando tua alma em compaixão Do que te entrega a vida Eu sinto quem vale pra mim A chama, depois é do amor Sinto sua voz dentro em mim Me chamando a profetizar A chama, depois é do amor 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 A chama, depois é do amor